Só não peça minha cabeça porque eu falei de amor Eu vim de 2005, C5 e sempre foi por amor Ando por onde eu vejo o mirage Eu jurei, tá na cena, nos Luiz Broderage O rap não tem vantagem, só faca na jugula Hoje tu me julga, amanhã Deus te julga Lá tem limite sem padrão, não paro por nada Brasília nascer, menor pega a visão Eu passei, eu passei por maus bocados na vida E cantei, eu cantei, eu me movo por isso Então foi, foi assim que eu tive um rumo na vida E só te conheci porque eu vi um três janela na janela Vi lá no quintal de casa, em de igual da vida real Lá no quintal de casa, e se não é Deus pra acudir Lá no quintal de casa, tá previsto o fim Um três janela na janela, vi Lá no quintal de casa, paintball da vida real Lá no quintal de casa, e se não é Deus pra acudir Lá no quintal de casa, tá previsto o fim Quem me protege não dorme, mesmo com a peça na cinta Vi vários morrer no corre, tipo o rei de mim No quintal de casa, louco a vida passa, passa e cê nem vê O mundo mudou e girou, alguns se desconectou Só vejo a ausência do amor Alguns colhem o que plantou, e outros sofrem a dor Mesmo sem saber porquê E várias etapas vencidas, diversos tapas da vida Muita expectativa, e quase nada acontece Essa era minha queixa por longos e longos anos Vamos ao teu pai alertar, filho não desmerece Ultrapassei barreiras, colecionei cicatrizes Permaneci firme, nem sempre te tola no time Eu venci preconceitos, abandonei os erros Adquiri defeitos, firmados em conceitos Me tornei uma pintura nova em molduras velhas Mais um calejado, nessa aquarela Mostrando eficiência ou não Deficiência da crítica é não reter com a visão Um três janela na janela, fi Lá no quintal de casa Pentebol da vida real Lá no quintal de casa E se não é Deus pra acudir Lá no quintal de casa Tá previsto o fim Um três janela na janela, fi Lá no quintal de casa Pentebol da vida real Lá no quintal de casa E se não é Deus pra acudir Lá no quintal de casa Tá previsto o fim Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti